Compartilhar está a favor da nossa interpessoalidade, ou seja, no nosso contato interpessoal, na nossa sensação de conexão. E essa sensação de conexão a gente viu lá no tópico 2, que nós estudamos, que falava exatamente dessa sensação que todos nós trazemos conosco, que diz que, de alguma forma, as pessoas não me levam em conta do jeito que eu, quando olho para mim, me percebo sozinho, me percebo com dificuldade de contato e tudo mais. Então, tudo isso vai nos levando para situações onde nós começamos a classificar o tipo de ferida emocional. E o Fritz, quando ele coloca a frase dele, que as neuroses estão conectadas com a falta de crescimento, ou seja, com o rebaixamento da capacidade de crescer, é como se a gente estivesse dizendo opa, então, todas as nossas dificuldades, todos os nossos empecilhos, todos os sims que a gente colocou naquele questionário maravilhoso da parte 1, vão contribuir para dificuldades nossas que nós vamos ter que amadurecer cada vez um pouquinho mais no decorrer da nossa vida. E, para isso, é importante nós percebermos de que nós temos uma história. E, ao termos essa história, nós podemos compartilhá-la. E, ao podermos compartilhá-la, nós criamos conexão. E, ao criarmos conexão, eu estou indo num caminho de cura. Por quê? Porque o que nós olhamos nesse tópico de hoje é justamente a falta de conexão que nos leva a ter todas essas diversas dores que foram divididas em três passos. Ou seja, a parte da oralidade, onde a criança recebe uma informação de que ela precisa criar excessos para poder, de alguma forma, se sentir vista, se sentir incluída. Ela precisa ser chatinha. Ela precisa ser desagradável para poder se perceber vista, para ter uma informação de que ela existe. Eu me lembro dos meus cinco ou quatro anos, não sei exatamente, a foto está na sala da minha casa, onde eu estou andando com o velocípede, com o triciclo, que me foi dado pela minha tia-avó, que era a pessoa da nossa família que tinha dinheiro. Ou seja, tudo era muito contado. E a minha tia-avó, de vez em quando, ela vinha com um presente. E ela desenvolveu esse afeto por mim por duas grandes razões. A primeira delas, não muito agradável, que foi a perda do filho dela. O filho dela se suicidou numa escola por acidente. Ele deu um tiro na cabeça com uma brincadeira de roleta russa. E eu boto brincadeira entre aspas bem grandes. E essa carência do filho se transferiu uma parte para mim. É como se eu sentisse isso através dessa mulher que, de alguma forma, me protegia. Eu me sentia protegido por ela. E isso, como vocês já conhecem um pouco da minha história, vocês devem lembrar da chegada da minha irmã. A chegada da minha irmã foi muito traumática para a minha mãe. Portanto, eu passei um tempo, muito bebezinho, eu passei um tempo razoavelmente grande com a minha tia-avó. Então, estabeleceu-se uma ligação. Essa ligação me levou para um processo onde eu, ao invés de ir para a minha oralidade, ou seja, pela minha falta da minha mãe, pela minha falta do contato natural da criança, ela me levou para uma rejeição. Por quê? Porque a minha avó se tornou uma pessoa carente. Ela se tornou uma pessoa chatinha. Ela exigia o contato e cobrava por ele. Então, é importante nós percebermos que as coisas acontecem dos dois lados. Da mesma forma, quando eu fiquei um pouquinho mais desenvolvido na vida e a coisa foi começando a ficar mais complexa na minha vida, eu comecei a perceber que, de alguma maneira, tinha um pedido da minha mãe que não era o pedido de não cresça. Era o contrário. A minha mãe pedia que eu crescesse para que eu pudesse rapidamente tomar o lugar do meu pai. E eu me lembro de uma vez, quando ela descobriu uma traição do meu pai, o que ela conseguiu fazer foi... Eu tinha 10 anos nessa época. Ela me colocou dentro do carro, não falou nada. Com um vizinho nosso, uma pessoa muito agradável, que sempre nos deu muita atenção. Ela nos colocou no carro e nos levou lá para o centro do Rio de Janeiro, um lugar que eu sequer conhecia. Chamava-se Laranjeiras, que era um lugar que hoje no Rio é um lugar mais sofisticado. Na época não era. E o que eu vejo lá nesse lugar? O carro do meu pai, que ele havia comprado há pouco tempo. Então, naquele momento, ao invés daquela criança que poderia tirar uma sensação dessa experiência, de dizer, eu posso crescer, eu tive uma sensação de dizer, não cresce não. Porque se você crescer, você vai ter que resolver coisas desse tipo, que são muito complicadas. Ou seja, é como se naquele momento eu saísse da minha inversão de oralidade e entrasse num processo onde masoquistamente eu escolhi sofrer sozinho. Porque é como se eu dissesse, se eu não sofrer sozinho, as pessoas vão saber que eu tenho mais capacidade do que eu estou mostrando ter. e, portanto, elas vão abusar de mim. Olha só como é que as coisas acontecem de ambos os lados. Então, é como que se de alguma forma a evolução aconteceu. Mas ela não necessariamente aconteceu na normalidade do que acontece, mas sim ao inverso. E nem por isso deixou de ter danos, deixou de ter implicações que eu tive que superar os meus pontos de toque e que a gente já viu lá que eu respondi 60,5% das tendências de ter sido ferido profundamente na minha infância. E, por último, nós chegamos no abandono emocional. O que o abandono emocional faz conosco? O abandono emocional faz com que, de alguma forma, para que eu não me sinta mal, eu escolho não sentir. e como que foi isso para mim? E aí eu não inverti o assunto. Ou seja, nesse momento lá dos meus 12 anos, 13 anos, eu preferi não sentir nada e ir para a vida através de uma racionalidade. Eu já falei para vocês que eu comecei a consertar rádios, que eu comecei a ganhar dinheiro, que eu comecei a ser um empresário de mim mesmo. Como que se dissesse, nesse momento, eu não tinha interesse nas menininhas, eu não tinha interesse nos processos de desenvolvimento das conexões humanas. Eu tinha interesse nas racionalidades humanas. E, portanto, eu fui para um lugar como se eu definisse um caráter mais rígido, um caráter mais desconsiderado dos sentimentos, quase que psicopático. Então, tudo isso aconteceu comigo e isso tudo faz parte do meu processo e que é importante que vocês percebam para que vocês possam ver o processo de vocês. Eu não vou repetir tudo do ensinamento desse trecho do curso porque ele é muito claro. É basicamente ler que vocês vão ver onde vocês estão, onde vocês passaram, onde vocês estavam a cada momento. Agora, o importante é fazer esse sumário, digamos assim, essa parte que liga o início com o final e o final com o início. Ou seja, uma parte que de alguma maneira faz uso do que nós estudamos na terceira live desse capítulo 4, que foi onde nós falamos do espelhamento, da validação e da empatia e usar esse processo para que nós percebamos de que de alguma maneira todos nós passamos por uma dificuldade desfuncional da nossa família, porque nenhuma família é perfeita. agora, essa dificuldade desfuncional, como o Fritz Reus falou, ele disse, olha, isso gera neuroses, isso gera distorções ou descontroles no crescimento. Então, como que nós lidamos com isso? Através da vergonha tóxica. O que a vergonha tóxica faz conosco? Cria dependências. É como que se eu falasse para vocês, eu criei dependências, eu criei dependências de não querer estar muito próximo da minha avó, eu lutava contra essa proximidade, eu criei dependências de perceber de que eu não queria ser o adulto que a minha mãe precisava que eu fosse, eu puxei o freio de mão para me colocar e tudo isso foi acontecendo comigo de maneira que a vergonha tóxica, embora tóxica, criou situações de codependência onde eu dependia do processo familiar para não depender dele. É como que se houvesse um círculo vicioso que mantinha esse processo e, portanto, todos nós fazemos nessas horas, fazemos escolhas nessa codependência. As escolhas que eu fiz foram mais pela raiva e pela mágoa, mas existem outros tipos de escolha que vão pela desconfiança, vão pelo processo da falta de segurança no mundo e da necessidade de ser sustentado por fora, que é a parte oral, que é a parte que pede mais do mundo para ser suprido. Então, é como se, nessa hora, a gente visse que são dois caminhos, a vergonha tóxica e a toxicidade dela me leva para dois caminhos diferentes. O primeiro caminho é um caminho que me puxa para a oralidade, é um caminho que me puxa para um lado que pode ser desconfortável e pode fazer com que eu crie alguns vícios. O segundo caminho é o lugar que me leva para a raiva, me leva para o nem aí, então é raiva e mágoa. E esses dois caminhos, seja um, seja outro, me levam para uma transição de caráter. Ou seja, é como se, de alguma maneira, eu transitasse entre uma postura no mundo mais esquizo, uma postura mais não sei o que eu estou fazendo aqui, não estou em contato com coisa alguma. Ou então, para uma postura mais oral, dizendo assim, eu não tenho o carinho e o suporte da minha avó, mas uma parte minha gostaria de ter, só que é muito arriscado. Então, tem o desejo, mas não tem a ação. E quando, nessa hora, tem o desejo, não tem a ação, eu desenvolvo um masoquismo, ou seja, eu prefiro sofrer do que me arriscar a ter mais problema na minha vida. E quando eu desenvolvo a raiva e a mágoa, eu já caminho para um lugar de rigidez, para um lugar de perfeccionismo, para um lugar mais psicopata, onde eu não sinto nada e eu não tenho contato com ninguém e não quero contato com ninguém. E eu me lembro perfeitamente que dentro da IBM, quando eu já estava com meus 24, 25 anos trabalhando, não é que eu tivesse um apelido, mas as pessoas me olhavam e brincavam nas horas do almoço, nas brincadeiras, na hora do cafezinho, elas brincavam que eu era parecido com o doutor Spock. Vocês devem lembrar daquele Jornada nas Estrelas, eu acho que é isso. Então, eu era esse cara que não tinha sentimentos, eu era esse cara que casei por conveniência, eu era esse cara que trabalhava por conveniência, eu fazia o que tinha que ser feito e isso me trouxe muito sucesso, mas, por outro lado, emocionalmente falando, o que aconteceu? Um estrago emocional. Então, esse tópico que nós estamos vendo, ele alinhava os três ou quatro primeiros encontros, porque é como se dissesse, esse lugar é um lugar de desfecho, ele é um lugar onde nós começamos a entender de uma forma bem mais abrangente os danos que todos nós carregamos. E eu procurei fazer essa história para mostrar para vocês, para que vocês também possam fazer conexões com as suas histórias e aproveitarem esse momento singular que nós vamos ter agora, e eu sei que esse momento singular traz vergonha, traz dificuldade, traz medo de ser reconhecido como uma pessoa falível, traz medo e todo mundo perceba que eu sou diferente, traz todos esses medos são verdade, todas essas dificuldades de nos expor, elas vão para um lado ou para o outro como nós já vimos, ou nós vamos para o lado da desconfiança ou nós vamos para o lado do medo, da raiva, da mágoa, e portanto esses dois estão sempre trocando de lado. Mas eu gostaria que vocês percebessem que como nós estudamos no tópico anterior, toda vez que eu de alguma forma coloco o pé na estrada abrindo o melhor de mim para as relações, eu crio de conexão e é isso que é importante que nós percebamos. Quando nós nos entregamos a esse trabalho, que é um trabalho difícil, eu sei, eu não estou minimizando ele, nós nos abrimos a sermos pessoas melhores e é isso que eu gostaria de convidar vocês hoje, não percam essa oportunidade, temos pessoas aqui que podem, através das experiências pessoais delas, ajudar muito os passos de vocês. Isso faz a gente lembrar que o que interessa de fato não é a festa, não é a proposta de uma relação, a proposta de um encontro, o que importa de fato é nos sentirmos em conexão com a vida, com as pessoas, porque quando isso nos falta, tudo perde sentido. e aí Obrigado.